Boa noite, gente! Boa noite! Tem professor aqui? Não tem. Boa noite! Se der o mais fraco, eu vou embora e... Ó, eu tava até cruzando com os filhos ali. Eu falei que tem uma certeza na vida. Uma é a morte. É outra que eu vou estar aqui. É uma que vem de novo, com certeza. Toda a gente tá aqui. Mas sempre é um prazer, milho. Muito obrigado pelo convite. Em nome de todos os nossos artistas. Gente, o meu Nordeste. Gostaram do tema desse ano? Nossa, tô vendo assim? Calma, daqui a pouco tem comida pra você. É, mas tudo vai ficar forte. O meu Nordeste é terra de Virgulima, o famoso Lampião. Por aqui nasceu Paulo Freire, referência na educação. Terra do mestre Vitalino, o rei do mar, o feita-mão. Principado de Luiz Gonzaga, eterno e saudoso rei do baião. Temos outras referências, exemplo, na área musical. Fagner, Zé Ramal, a sua valença. É o Batim, Japão e Pex, Gilberto Gil. Tem Alcione, com sua voz fenomenal. Na literatura, Raquel de Queiroz. Arianos Suassuna. E na Sela Bahia, na cidade de Itabuna. O tal de Jorge Amado, sem igual. Nordeste do Batim Parciso. Dos milagres dos bendito. Viva todos os seus estados. São nove, desgraze o querido. De vários seres humanos. Que deixam por aqui, todo o seu legado escrito. Salve a nossa Bahia, terra mãe do Brasil. No cantoblé, capoeira, no axé. Escura de diversidade, em lugar algum civil. Ela existe em Guaí. A cidade ponte de beber água. O cantinho de tantos mil. Para todos os estados ficarem em nossa memória. Piauí da pré-história. Paraíba das cachaças. Sergipe pode ser pequeno. Mas o reisado ele arrasa. Alagoas tem um segredo. Cultura do mundo inteiro. Vai lá. Se a gente tem uma carvalhada. Pernambuco tem um freno. E Ceará não tem disso não. Mas para avançar o Puma, meu boi. Vim saber que é lá no Maranhão. E que no Rio Grande do Norte. O Portão é muito forte. Mantendo viva a tradição. E se tratando de Nordeste. Muita coisa poderia falar. Educação nordestina. Saber os desafios e conquistas de povo forte. Que se vira em qualquer lugar. Mas deixa aqui no recado. Sem muita peculiaridade. Que a educação do nosso povo. Seja tratada com dignidade. Nordeste é terra muito boa. Dela ninguém me separa. Tem tudo para se viver. Beleza e culinária rara. E para encerrar minha posa. Aviso a todos que possam. Que só deixam no Nordeste. No derradeiro Guanabara. Muito obrigado, gente. Sejam bem-vindos. A Jornada Pedagógica de Itaí. 2023. Parabéns. Foi.